e aí pessoal tudo bem aqui para convidar vocês para a quarta corrida virtual que está acontecendo aí e encerra o dia 2 então vocês podem se inscrever lá no site da ucrsm e me enviar o resultado eu tô aqui comigo aqui na pista aqui ó vim aqui dá uma mão pra ele para tomada de tempo ele vai fazer 13 volta aqui na pista aqui para fazer o cinco quilômetros hoje aqui a pista tem uma diferença de distância por isso que dá 13 volta aí então vocês acertem o site lá se inscreva tá vocês podem correr dois cinco dez e vinte e um quilômetro e vai ter uma prova de resistência que acima de 30 quilômetros tá pessoal então vou deixar seguir aí o depoimento de mais um atleta ainda que participou da terceira edição agradeço a todos e espero todos vocês aí nessa grande revenda nesse grande evento aí que a gente está promovendo e que tem conquistado muitos adeptos novos aí e tá motivando o pessoal treinar melhor tá valeu boa tarde pessoal meu nome é Rui Alberto Jaques eu moro em Marechal país do Rondô no Paraná tenho 55 anos aproximadamente há seis meses comecei a correr e hoje de manhã recebi meu kit da primeira premiação pela minha participação na terceira corrida virtual organizada pela associação dos corredores de corrida de gol de Santa Maria duas lindas medalhas e um troféu muito bacana eu fiquei muito feliz por ter participado dessa prova porque foi uma prova bem organizada uma prova bem disputada e para quem gosta de corrida eu acho que nada melhor como se manter ativo e participar dessas corridas virtuais como aconteceu essa de Santa Maria eu convido a todos para se inscreverem para participar da quarta edição a corrida de inverno eu já fiz minha inscrição e com certeza vai ser um sucesso e vamos aguardar a premiação e o ranqueamento para saber como é que a gente foi o nosso desempenho muito obrigado por todos envolvidos na corrida por essa bela premiação que me mandaram e um ótimo final de semana para todos fique com Deus e se cuide e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal